Bom dia, gente. Olha, eu estou aqui plantando a rama, né? Rama de batata, gente. Tá aqui um carro de mão cheio de rama, cortada já. Já planta esse leirão. Essas daqui já são outras coladas de rama, gente. Um tipo de rama diferente, essa aqui. A gente tem colada de batata, né? Essa é uma. E essa aqui, gente. Essa aqui é a mesma, né? E essa aqui já é outra tipo de rama, tá vendo, gente? Olha aí, ó. Né? É outro tipo de rama. Eu vou dizer que é maior, é diferente, tá vendo, gente? Daqui é uma, essa é outra, tá vendo? Tá vendo, gente? Essa aqui já é outra. Então, gente, eu estou aqui plantando essa rama, né? Estou aqui devagarzinho. Já plantei um bocado já. A gente planta as rama. Aí depois, aqui, vai ser o leirão, gente. É um leirão feito pelo trator, a máquina, né? O trator leirou e a gente planta o leirão. Então, estou aqui nesse plantio, né? Plantando essas rama, né? Devagarzinho por aqui, gente, ó. Estou aqui, gente, né? Estou indo nessa rama por aqui. Esse aqui é o trator que corta. Aí eu estou aqui devagarzinho plantando esse leirão, né? Plantando uma ramazinha. Com três meses, gente, a gente já tem uma batatinha boa, né? Para a gente comer, né? Então, gente, eu estou por aqui, ó. Tá vendo? São os leirão. Aqui, gente, né? Mas daqui pra cá não está plantado, tá vendo? Porque até aqui está plantado, tá vendo? Aí, aí eu vim por aqui. Então, essa parte aqui não está plantando ainda. Eu vou começar a plantar. Está aqui o sameio, gente, né? Eu jogo a rama, aí sameio. E em seguida eu vim plantando. São o quê? São dois, assim, pedaços de rama. A gente planta, gente. É aqui assim. Né? Estou aqui, eu ia só. A gente planta. Agora a gente tem que plantar, gente, com o olho para cima, né? O olho para cima, porque aí ela vai saindo. Você secava aqui assim, gente, ó. Tá vendo? E aqui você cobre, né? Aí depois você vai limpar. Quando é que mais formato nascer, você bota um adubo. Pode ver, gente, que aqui, gente, tem um olho saindo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o olho saindo, né? Nesses ramos. Vai aqui os olhos saindo. Então, essa parte aqui que você se colocar para assim, enfiar no chão. E essa parte fica para cima, né? Que é para o olho ficar para cima e nascer, né? A rama pegar, né? Tá aqui, gente. Aí eu boto o quê? Eu boto, gente, dois pedaços de rama. Boto dois pedaços de rama, né? Porque se um morrer, gente, o outro pega, né? Aí a gente planta aqui. No verão, o verão tá fofo. Né? Aí elas... Elas nascem, tá chovendo, né? A batata, gente, ela... Ela é de chuva. Ela gosta muito de água. E aí, gente, ela gosta muito de água. A batata. A rama, né? Ela gosta muito de água. Se você plantar tempo de sol, ela não pega. Ela vai sofrer. Como aqui não tá chovendo bastante, gente, né? Aí a gente planta e... Ela pega, né? Ela pega aqui, gente. É porque cada um gente planta de um jeito, né? Eu planto desse jeito, gente. Eu planto aqui desse jeito, né? O jeito que eu planto. Como já planta de outra forma, né? Você sabe. Cada pessoa, cada região tem seu sistema diferente, né? Então, eu... Eu planto dessa forma. Aqui ela vai devagarzinho. Pegando, né? Sai os olhos e tal. Você vem e coloca um adubo. Entendeu, gente? Colocou um adubo e ela... E ela nasce, né? E ela nasce, gente. Tô aqui. Sai tudo daqui pra plantar, gente. Aí nesse léron tudo pra plantar. Vai sambiado. Vai ser plantado. Esse não tô plantado nenhum ainda aqui. Vamos plantar. Então, comecei a plantar agora de manhã. Comecei a plantar agora de manhã, gente. Aí... Faço uma parte, faço outra. Né? E assim eu vou... Plantando. Né? Assim eu vou plantando. Tá aqui, gente, ó. Tá vendo? Sempre... Tá vendo, gente? Sempre com o olho pra cima. Né? Sempre com o olho pra cima. Tá vendo? Ele estourar. Assim, pode ver aqui. Né? O olho fica pra cima. Então, aqui a gente vai colocando distanzazinha um do outro. Aqui ela pega, gente. Aqui nessa chuva assim. E o tempo aqui, ó. A terra tá fria. Ela pega. Né? É muito bom. Batatazinha e tal. Né? Ela... Bem cuidada. Né? Aí dá uma batatinha boa. Batatinha limpa. Tendo um cuidadozinho direitinho. Né? E bota ligeiro. Né, gente? Bota ligeiro. Três meses e você dá uma batata pra comer, né? Olha ali, gente. É assim, olha. É a batata três meses. O milho também, até antes. Né? Tem o que? Tem o machiste também, que é ligeiro. Tem a melancia também, que é ligeiro. Tudo rápido, né, gente? Né? Só uma lavoura que você não precisa. Demora muito. O que demora bastante, gente, é assim. Uma roça, é o inhame. Demora mais um pouco, é. A roça que eu falo, gente, é a macaxeira, né? Que é a waipim, pra muitos, né? Conhece pro waipim. Né? Aí... Já outro conhece pro mandioca, né? E existe vice-versa, assim, os lugares que as pessoas, né? Conhece pelo nome, né? Mas pelo nome. Mas por enquanto, assim, eu vou tá por aqui. Nem junto com o ouro, assim. Por enquanto, não, né? Assim, o que eu conheço é somente dessa forma. Macaxeira, né? A mandioca gira aqui, é aquela que... Que o pessoal, é... Só usa pra fazer farinha. Aí, é conhecida por mandioca. Mas aquela que... Que não é... Conhecida... Por... Aquela que aqui é conhecida por macaxeira. Que é uma chama... Que é o waipim. É essa que a gente planta aqui. Porque pra mandioca aqui, é essa que usa caro de farinha. Porque na realidade, gente... A própria macaxeira, que é a... A maniva, né? O pessoal usa ela... O pessoal usa ela... O pessoal usa ela... Pra... Fazer... Farinha também. Faz a farinha, faz a tapioca... Faz o beiju... Né? Faz bolo... Né, gente? É isso aí. Então... Ela... Serve pra muita coisa, né? Serve pra muitas coisas. Fazer bolo... Pé de moleque... É... Muita coisa, gente. Então aqui a gente usa também. Muitos, né? Tem tempo que ela dá um precinho. Mas tem tempo, gente, que... É... É aquela coisa. Um tempo ela dá roupa, outro tempo ela tira roupa. Um tempo ela dá camisa, outro tempo ela tira camisa, né? É assim, ó, hein? Então, gente, eu tô aqui. Um abraço pra vocês. Tudo de bom? Fique com Deus. Se assinem, dê o like. Se inscreva. Ative o sininho. Estamos aí. Um abraço. Fiquem na paz, todos.